Olá pessoal, mais uma vez voltando no canal, aqui de Itapuá, Santa Catarina, mostrando para vocês o descaso da prefeitura que não fiscaliza, que não cuida, não exige que as pessoas cuidem das suas calçadas. Essa calçada aqui é em pleno avenida, aqui comércio da cidade e abandonada dessa forma, olha só, nada de calçamento, vou mostrar durante esse vídeo aqui vários buracos existentes nela em lugares em frente ao comércio. E lembrando que os buracos que tem nessa avenida são feitos pela empresa pública, que faz o buraco e não refaz depois. Olha, choveu ontem de madrugada, ontem à noite e ainda tem as postas d'água aqui na avenida. Essa avenida, uma avenida bem movimentada, com comércio, tudo mais, olha, o abandono. A administração apenas pinta o meio fio de branco ou amarelo, só isso, o resto totalmente abandonado. Não tem nada de benefício para a população. Claro que tem algumas ruas paralelas que cortam ela, que estão asfaltadas, mas olha só, o bueiro, a situação. Tem cinco anos. Ó, poça d'água durante a avenida inteira, com raça de chuva e cinco anos, várias poças d'água depois de um pouco de chuva, não precisa chover muito não. Fica essas poças d'água do lado, por falta de escoamento, de desnível adequado para escoar a água da chuva. Uma situação bem difícil mesmo, aqui na cidade de Itapuá, onde a administração não cuida da mobilidade das calçadas para os pedestres. Uma total falta de consideração. O nome dessa avenida é a Avenida André Rodrigues de Freitas. Ó, esta aqui é a avenida que tem esse descaso aqui da administração pública.